Salve rapaziada, aqui é a Azul com desde o Atari e os veículos do Jurassic World. Vamos lá, um vídeo rapidinho, só pra mostrar um veículo aí pra você, porque o canal que prima pelos detalhes, né? No último vídeo a gente já viu aqui a empilhadeira, a empilhadeira maravilhosa. Vamos ver hoje o varredor de rua, só utilitários, hein? 50 mil a gente compra aí o varredor. E vamos trazer ele pra cá. Olha que legal. Acelera, Jesus. A buzininha aqui. Não é um veículo muito rápido, e aqui no meio desse mato também não faz nem sentido, né? Você usar um varredor de rua. É engraçado que ele anda mais rápido pra trás do que pra frente. Bacana aí. Mais curioso do que utilitário realmente, né? Esse veículo aí. Então, beleza. Esse aí, só um vídeo rapidinho mostrando os veículos aí do Jurassic Park. Fica ligeiro no Desde o Atari. Ainda hoje, muito mais vídeos do maior canal de jogos LEGO em língua portuguesa. O Desde o Atari, né? Se eu joguei, era qual? E aí, ó. E aí, ó. Ó.